Tem bola pra área, pra cobrança, Cleiton Xavier, vem bola perigosa. A bola sobrou, tá viva, ainda não tá valendo. Não tá valendo, o torcedor do Palmeiras comemora, mas o assistente pegou ali a posição de impedimento do Ednilson Corona. Wagner Villarum. Bonito gol, hein, Vila? Bonito gol, bela finalização, Odinei. E olha só, eu acredito que pelo menos na mesma linha ali, o Obina, acho que se não me engano, o Chicão, dentro da pequena área, dava condição ao Obina. Já passou o Pierre. Pierre curte uma diala, pé da direita, acho espaço, vem cruzamento, vem bola pra área, pro mergulho! Gol! Do Palmeiras! Obina! Número 28! O mergulho de Obina, um golaço! Cleiton Xavier, vem bola pra área, você ouve ali o barulho da bola. Vem de novo o cruzamento, vem bola pra área, passou por todo mundo, quem apareceu por baixo foi o Chicão, no rebote Felipe! Que defesaça do goleiro do Corinthians, que bola do Edmilson, você vê de novo, ó! Do jeito que veio, poucos sabem pegar da bola desse jeito. Vem escanteio, Douglas, bola pra área! O Bandeira tá comendo impedimento do outro lado! Eu, antes de gritar o gol, eu sempre olho a posição do Bandeira. E tava mesmo, Dinei! E o assistente número 2, pegou ali a posição do impedimento, Villarão. Se o último homem do Corinthians não toca na bola, esse gol era legítimo, hein, Villarão? E o Palmeiras, Obina, Cleiton Xavier, escapou do primeiro, caiu, ó! Marca, pênalti! O Leonardo Gaciba, em cima da jogada, não titubiou! Pra cobrança, Obina, pé direito, correu, bateu! Gol! Não valeu, não valeu! O Gaciba tá pedindo pra voltar, porque tem jogador do Palmeiras que invadiu, ele tá dizendo, os dois invadiram. Vamos ver de novo, ó lá, tem jogador do Palmeiras e tem jogador do Corinthians invadindo. O Palmeiras me pareceu o Pierre, o Pierre tá pelo menos em cima da linha ali, ó! Dois jogadores do Corinthians invadiram. Cobrança, Obina, de pé direito, correu, Obina, bateu! Gol! Gol do Palmeiras! Obina! Goleiro num canto, bola no outro, com muita categoria, Obina! No canto direito, Felipe vai pro canto esquerdo! Moradei é o último homem do Corinthians. Faz o lançamento errado, aí já deu um toque na bola o Pierre. Vai brigar o Moradei com Obina. Obina ganhou, condição legal pro Cleiton Xavier, pra fazer o gol do Palmeiras, pro Obina! Gol do Palmeiras! De novo, Obina! Número 28! Na marca dos 20 minutos desse segundo tempo, sai errado o time do Corinthians. Na segunda bola, o Obina ganhou do Moradei. Ele ganha por cima, divide com o Moradei, sobrou pro Cleiton que poderia fazer o gol, preferiu tocar pro Obina. Aí o Obina marca o terceiro... ... A CIDADE NO BRASIL